Esse aqui é o cartão de desconto fácil que você adquire aqui de forma muito fácil na Farmácia Real. Afinal de contas, a Farmácia Real atende toda a região leste aqui de Joinville há mais de 20 anos. É a mais completa farmácia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Me fale um pouco do cartão de desconto fácil. Então, o nosso cartão é muito prático para fazer. Basta trazer o CPF e o RG. Você já sai com o cartão na hora. É o cartão gratuito. Tem desconto em toda a linha de medicamentos com até 70% de desconto. Há mais de 20 anos, atendendo toda a região leste aqui de Joinville, a Farmácia Real tem profissionais incríveis e a mais completa linha de medicamentos, perfumaria, cosméticos e muito mais. Exatamente, Fábio. Isso aí. Então, temos todas ali a parte de perfumaria, dermocosméticos, produtos de higiene pessoal, linha infantil com preços excelentes. Toda semana tem produto com promoção. Exatamente, Fábio. Isso mesmo. E promoção, agora para o sorteio do Dia dos Namorados, uma promoção que está rolando no Instagram, uma promoção incrível, que dá direito a esta cesta fantástica, Paulinho. Isso mesmo, Fábio. Só seguir lá, pessoal, o arroba Farmácia Real Asfar e lá tem o sorteio dessa linda cesta aí para o Dia dos Namorados. Farmácia Real, fica aqui na rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, esquina com a rua da Cegonhas, número 241. Telefone? 34376652. Desconto Fácil. É o cartão que você adquire aqui de forma muito fácil na Farmácia Real e dá direito para você com produtos de até 70% de desconto. Vem para cá. Exatamente, Fábio. Isso mesmo. É a farmácia que realmente cuida de você. Exatamente, Fábio.